Ah, deu bom a capsulazinha de adesivo aqui, velho. Tu comprou, mano? É, peguei um... não, peguei um... a capsula do passe. Peguei um províncio e um... aquele lá do Zenáni com o caminhão. Ah tá, o Zenáni com o caminhão tá droppando tonelada, então não deu bom. É, províncio é melhorzinho, né? Ai, ai, ai! De províncio é melhorzinho, né? Que que foi isso aí, grande? Parou do lado do The King e eu ganhei a porcaria do AW Master Amarelo, velho. Vai se f... Vou abrir um monte de cada um, vou abrir um monte de cada um pra ver. Dá sorte. Tá abrindo... as keys... ou box? Case, case. 1,4. Catinguenta? 1,4 Catinguenta já bota vender direto. 1,4 Pro. Vai demorizar lá, hein? Eu tiro ela depois do Shilof. Aqui. Aqui. Calma. Vamos, copy? Mas depois, mas depois... Oh, o Forge, o Forge. Não, né? Não, está de track. Mais uma, mais uma pra coleção. Decarre Carbon. Stats, Stats. O que a favor me parece que é muito melhor a rival, né? A rival já me deu... Vou ver o que me dá melhor item e eu vou abrir mais. A rival me deu... Uma caixa Stats track de 80 de gold. A outra me passa 4... M110 Cypher. Pra ter certeza... Certeza que vai dar ruim, tá ligado? Vamos dar as 4. Uma atrás da outra. Pra garantir que vai dar ruim. E a última vai ser o quê? A Dragon. A Scorpion. Só se você me dá uma faca pra ser melhor, né? Do que a K-Stats track. Ou a W. A Dragon, Stats track de 90. É, vai me dar uma grafite. Já deu pra mim um milhão de essa grafite. Vale porra, carinha nenhuma. Vamos ver se subiu na 28, é. É. É, mas tecnicamente se for contar a realidade de item, ela me deu o item rosa. Então, como peço, acho melhor eu abrir a Scorpion. Que eu também dei uma K-Stats track de rival, mas... Peraí, tem azul? Dá pra comprar 5? 5 furos? Manda um salve, salve, bitinho. JK, LK. Furos? Vocês querem furos? Nossa, mas eu nunca... Ô, eu juro pra vocês, eu nunca ganhei nada da furos. Eu vou abrir mais 5 aqui. E é mais 5 nada que eu vou ganhar. Eu vou abrir furos aqui. Eu vou abrir 5 facas. Uma vez, quando eu abri umas 20 cal, eu ganho a 1p Shark, tá ligado? Qual o item mais... Pra você ganhar é fácil, velho. Se você falar assim, se eu ganhar, eu vou dar pros esqueletos. Duvido que eu não ganho, velho. A 1p Shark é o pior item de todas, eu venho de primeiro. Ó, passou uma Karambit só. Agora duas. E vai parar na Famas Beagle. Já foi cara, já, velho. Ficou a de gol, já. Abri direto, velho. Ó, passou a Nossa Senhora Karambit. Nossa, velho. Passou umas 20. Quando eu abri a caixa do passo que veio... Olha, 1, 2, 3. Já tá com uma flor, ó. Passou 3. Passa 3 e não para em nenhuma. MP7 Grafite. Olha, vai parar do lado de novo do demônio da Dragon Glass. E não vem nenhuma. A Dragon Glass, uma, tá ficando a bitzinha, mas é... Opa, só umas 30 dessa Dragon Glass aqui e não veio nenhuma, velho. Imagina, vai 3 aceleradas e cair numa... Uma é 1p Shark. Não, parou do lado dela. Parou do lado do item bom. E ódio. Ó, foda. Pam, 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 pam. Calma, pam, pam. Calma aí. Tá vendo no dele aqui. Ó, o que foi? Cargou, cargou. Ele tava fazendo o dedo na tela, certo? Tá dando... Assim? Não, abri inúmeros aleatórios. Não abri nenhum. Calma que eu vou mudar minha tela. Eu me recuso a sair sem ganhar uma faca agora dessa merda aqui. Virou. Entrou a masculinidade aqui agora. Pena terceira, tá? A gente aceita, né? Tem um bug, se você coloca 3k de gols na minha conta, eu fico rico e feliz. Ah, fico muito feliz. É um bug que eu fico muito feliz. Cara, mas eu fico na 44. É o batata, né? Só podia ser. Eu digo que eu ia vir na... Número 84. Ah, eu vou comprar só 50 de uma vez, né? Eu vou comprar 50. Aqui. O jogo é adaptado pra pobre, só dá pra comprar 50. Pô, como o cara vai ser pobre, eu vou comprar 50 aqui. Dá quantos? Essa senhora? Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. Que bonito é. Cara, 44. 69, 15. 54. 98. Porra. Esse cara, mano... Ah, não vou abrir por contagem, porque eu não vou ficar contando até 90 toda hora. Tipo, você abre a 10, abre a 300. Não, eu só vou abrir. A 84 dá, porque na 90 dá pra contar de 350. Não, não, mas tô dizendo assim que se eu for contar de todo mundo, vai dar ruim, né? Ó, essa aqui é a segunda, a segunda. Ó, 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 ó. Já saiu uma que pagou, uma que pagou. P-350. Eu sou Tep. Um item Arcane, um item Arcane pelo menos veio. Em 90. Veio com... P-350. Forest Spirit? Uhum. É, Forest Spirit. Tempo tá meio rápido aí, né? Ó, foi a 4? Vamos contar. Esse seu tamanho. D-PF. Ó, pra passar uma carambite, mas só passou mesmo? Parou na W Scratch? Vai lá defusar. Não veio nem Start Track, velho. Deixa eu ver aqui só pra ter certeza que foi 5 caixas. É, foi 5 caixas. Ah, vai vir no mínimo uma fal tática ou Start Track. Ô, nunca ganhei essa fal, velho. O jogo não quer me dar nada, ela é 30 de gold essa merda. É 30. E eu ganhei 1 P-Shark Start Track, que é mais bicheira ainda. Mas não ganhei, ó. Foi 6. Fiquei a 7. Eu ganhei o M4 Pro aqui, a verdade, né? M4 Pro, Start Track. Ó, bom jogo que tá saindo só um bugou, espelhamento de tela. Muito ruim. 8. Muito ruim, 75. É de AWP, então. 9. Deixa eu voltar no outro round, ele pegar AWP. Espelhamos a 4 caixinha, Start Start, né? Pô, você queria a Clau, velho, fazer um kitzinho bonito. Aparece? Não aparece qual bomb aqui? 3. Ó, ó, falando na Clau, ela passou ali, ó. Chama na Clau. Tem que fazer a Dink-Dama da Clau, você tem que levantar as mãos pro ar. 3 ou 13? Ai, eu só vou fazer umas filmes ali, ó. Para, não abre esse Cratch. Ah, pelo menos ele está estrecado. O cara mandou ali abrir a 3, vamos abrir a 3. Calma, vamos abrir, vamos tentar abrir. Pô, vamos falando só as ordens mais de cima, que senão eu não vou precisar descer muito. A 3. É F3? O cara falou aqui, o que o cara falou? Vai na 10, vai de 10. Deixa aqui, de 10. Até uns 20 ali dá pra contar fácil. Vai lá, vai de 4, vai de 4. Vai de 4. Ó, na 10 veio o WK Sport. O outro mandou a 5, vem. Não sei se é verdade. Passou uma, pelo menos. Abre canapa, canapa. O foda que passa tudo as boidas do nada, chega uma horrorosa, tá ligado? Na sétima, vem. Ah, na 28. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a 7. Ó, passou 2, 3 carambetes de primeira. Depois só passa a The Eagle e a KM4 Pro. Esse jogo é de brinquedo, time. Não está assim de muita brincadeira. Na 20, vem. Deixa aqui abrir a 20, então. Números inteiros, assim, 10, 20. Já passou uma. O cara quer falar bonito, né? Nossa Senhora, passou só uma e para na M4 Pro, tá ligado? 1 ou 3, eu vou abrir a 1. Eu não abri a 1 até agora, então. Eu abri a 1 e a 3. Ó, passou a canabete de Dragon Glass. Vou abrir a 3 de novo. Vou abrir a 1 e a 3. Dash. Dash. Eita, parai, que susto. Que não morreu, velho. Oxe, com esse berro aí, que cachorro deu quase que eu que morri, velho. Olha, olha. Meu, aqui já foi de vez. Cara, 21, vem. 10, 21. Vem, não sei, então. Vem, não sei. Nossa, o M4 Pro vem, né? Acho que vocês estão chamando M4 Pro, pô. Vocês estão chamando M4 Pro. Não é para chamar M4 Pro. Quem disse que é carioca e levanta os braços? É, não faz sentido nenhum, velho. Eu vou abrir a última. Vou abrir a última, confia. Olha, a última passou várias facas pertinho, hein? Ah, vou abrir a última de novo. Vou abrir a última, que a última tá dando boa. Espera, espera. A última tá dando boa. Ganhou. Ganhou? Quase, 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 quase. Quase, quase. Passou perto. Olha, olha. Hum, tá chamando aí. Tá chamando na última. Eu vou abrir só a última. Tá chamando. A última tá parando do ladinho, velho. Olha, passou. Meu, mas é o universo, eu não quero daí. Não quero nem chegar perto. Tá quase ganhando. Pra ganhar, só falta ganhar, né? Tá quase ganhando. Só falta chegar perto. Vou abrir só a desse cantinho aqui. Quando eu tô abrindo a última desse cantinho aqui, tá passando perto. Tá, acabou a sorte já. Esquece. Tem na 10? Chama na 10, mas já chamaram na 10, umas 10 vezes? Ó, na 10 não chega. Nem passa a faca na 10. Chama na 84, velho. Nem tem. Chama na 84, que é GG. Já nem tem mais 84. Vamos abrir. Nossa, não chegou nem perto da faca, quase. Deixa eu ver quanto já foi aqui. Deixa eu tirar as casais que já foi repetidas. Clicando aqui. Já foi mais de 50. Que nojo. Não caiu nenhuma. Legal. Então, uma W Scrat Stash Trek. Contou famas. Stash Trek Beagle. M4 Pro. Uma porrada de M4 Pro, velho. Vai tomar no cu com seus M4 Pro. Ó, ganhamos 6, 7. Uma Ump Shark. Desert Eagle. Tem aquela outra carreira Stash Trek. Já foi 40. Já foi 40. Vai de 27. 5, 10, 15, 20, 25, 27. Só que foi um número muito específico que ninguém falou. Na 14. Nossa, mais uma M4 Pro. Porra, tô com nojo desse M4 Pro já, velho. Vai tomar no cu. Já deve ser Indy Gold, só de M4 Pro, velho. Meu, nem deu ainda, né? Essa bicheira não vale nada. Tomar no cu. Olha a fila de W Scrat, velho. Umas 10. Pra ter certeza que ia vir uma, né? Umas 2, velho. Tudo uma do ladinho da outra. Ó, ó, ó. Porra, porra. Nossa, filho da puta. Não pode falar, filho da puta. Caralho, falou do lado da W da... Caralho. Caralho, pode falar, caralho, editor? Não sei. Filho da puta. Porra, vai tomar no cu. Vou abrir a 14 de novo. Ou, ia falar pelo menos uma pra sair no lucro, né? Vem de 7. Vem de 7. Ah, vai se fuder, velho. Ó, eu vim parando devagarzinho. Falei, parou, parou, né? Passou um centímetro pro lado, velho. Vai tomar no cu. Chama na 4? Então chama na 4, então. Opa, na 4. Passou as facas de começo. Ó, o problema é que passa as facas tudo de começo. E depois não passa nada, tá ligado? Passam as 20 facas. 8, confia. Aí, vai abrir. Cliquei na 9 sem querer. Deixa eu abrir a 9. Nossa, a 9 passou 4 facas. Uma do lado da outra. Queria ter como você abrir rápido. Não, vai abrir a 8. O cara chamou na 8. Me dá uma skin. Me dá uma skin. Ah, eu tô no iPad, pô. Deixa eu abrir a 10. Tá aqui, ó. Tá chamando essas redondezas aqui, ó. 8, 9, 10. Olha, passou 4 facas na 10. E parou na... Ah, pelo menos 12 necromancer. Pô, nem pra vir em stat track. Eu quero a 12 necromancer da hora, tá ligado? 14, confia. A minha já é stat track, né? Mas, obviamente, eu quero mais pra vender. Nossa, quase veio a Klau aqui. Nossa! Essa ali da Klau trollou, né? Vai dizer que não parecia que ia parar. Eu já tava falando. Pô, pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Pelo menos uma coisa, né, velho? Ó, mais uma da W stat track, pelo menos. Isso é quanto de gold, velho? 300 pontos, velho. Que, 9k de gold? É, 9k de gold, velho. Olha. Tem que vir mais 4 facas pra compensar, velho. Por aí. Mas não vai vir nenhuma. Nesse demônio. Tomar no cu. É, o título fez a ver. Na 2 vem decepção. Mas, vem em dobro, né? Você quer dizer, vem em dobro. Vai parar do lado. Dei duas facas daí, tá ligado? Olha, olha, olha. Ah, pelo menos. Nossa, ganhei a pior de todas, velho. Vai se fuder. Eu vou vender isso aqui e vou abrir mais. Vai tomar no cu. Não quero. Eu não quero. Eu não quero essa merda aqui. 1.500 só. Vai tomar no cu. Odeio esse... Esse lixo aqui. Vai se fuder. Oi, eu odeio essa aqui, velho. Nossa, eu tenho menos. 10 mil reais já não posso gastar muito. Eu tenho o meu filho, né? Eu tenho que comprar. Confia. No final da live, 9 cards de gols de Clevon. Oh, vai tomar no cu, velho. Oxe. Dá pra postar... Se der errado, eu já tô postando aqui. Mano, salve pra mim, Heitor Luiz. Salve, Heitor Luiz. Tamo junto. Olha, 12 ne... Olha, até que enfia 12 necromanças pra mim. Esse taxe de treca, né? Esse aqui vale quase? 30 de gold isso aqui, não lembro? 100. Ah, 118. Pô, pelo menos isso aqui, né? Eu vou fazer contrato com todas essas merdas dessas skins aí. Tomar no cu. Se fizer um contrato com 10 arcane, dá o que? Não faz o contrato com arcane. E com o Legendary da Arcane, tipo? Fazer com o Legendary? É, com o Rosa da Arcane. Interessante. Não dá faca, tá? É, com o Rosa da vermelha, mano. Não sei se dá faca, ninguém sabe. 3, confia. Confiei. Acho que ninguém testou isso, velho. Confiei. Nada, todo mundo deve ter testado, mas não deve ter dado certo. Ó, o Carambit Clow ali chamando na Clow. Joãozinho, nosso membro, mandou 7, confia. Nossa, o problema é que já passa, velho. A Universo tá barata, velho. 1.500. Caraca, só isso? Ela sempre foi esse preço, ela é uma merda? Ninguém gosta dele? Achei a vela bonitona, antigamente. Que nojo. É que ela não combina com quase nada. Não, né? Dentro de jogo, ela é horrorosa, velho. A Scrat, não. A Scrat é daorinha com a Neuro. Ó, mais uma W Scrat, tá? Acho que... Eu acho que eu ganhei 10 itens rosas aqui. Ó, uma, duas. Passou duas. Vou ganhar mais itens rosas aqui. Para, para não, p. Eu vou lançar todas essas rosas aqui no contrato. O problema é que vem aqui a Famas Fury, né? Não paga nada a Famas Fury. Ó, tá vindo a W Gear. Tá vindo umas que pagam até alguma coisa. Vem a Famas Fury de... E a P350? É um dos dois paga. Ó, ó, ó. Passa a Furious e para na Famas Beagle. Na 14, velho? Mas, pô, já falaram 14 umas 30 vezes, velho. Qual 14 que é? Vocês têm que decidir, né? Quase foi essa lá. Do lado da Cláudula, milionésima vez. Não, 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 não. Olha, bonita. A Cláudula é a Dragon Glash. Olha. Olha. Abri esse número aqui, ó. Desgraça. Não faz isso. O ventilador é o ventilador. O ventilador é o ventilador. Olha, ele tá enfiando o nariz no microfone aí. Tá. O problema é que o segundo item que passa é a faca, tá ligado? Não vai parar no segundo item. Nem aqui, nem na China. Vou dar ré no item. Nossa, não. Tipo, você é a caixa, não vai dar um toquezinho pra frente e parar de andar. Impossível ela parar no segundo item. Na 5, vem? Já mandou duas vezes na 5, vem. Vou abrir duas vezes a 5. Pode ter certeza. Nossa, um Pichar que vem, né? Ah, não. M4 Pro. Nem em Stash Track essa M4 Pro não tá vindo mais. Antigamente, pelo menos, ela vinha em Stash Track. Valia a venda. Já veio uns 10 legendários itens já aí, velho. Só que eu peguei aqui. Aham, tô aí, pelo amor de Deus. Me dá o Sunniverse? 50, é tua. Olha, cara, bem discreto ali. Ô, vou abrir, na moral, vou abrir só 5. Pô, tá barato, tá barato. Até o final. É, então, 50, agora em tudo. Tem conta, tem conta. Ó, vou abrir só 5 até o final agora. Vai ser tudo 5. Tem conta, não dá pra falar. Ih, é quase a cor. Ó, velho, Stash Track aqui, ó. Acho que eu vou abrir só mesmo. Se eu abrir só mesmo, a caixa vai me dar mais uma faca, pelo menos. Tá desgraça. Dá, pode ter esse vídeo no X vídeo. Agora, velho, agora imagina o título. Stand Off 2 me fudendo gostoso. Vou botar assim. Vou lançar no YouTube. Nossa, você ganha esse outro universo. Eu juro que eu vendi, na moral. Não parou nem perto pra não dar emoção. A 1 e a penúltima. Essa concretização de números são aí? A 1? Tá, a 1 veio o TM4 Pro. Ah, não, velho, a Bigo, pelo menos é uma roxa. E a penúltima. A última penúltima. Nem sei, não tem meia exato, né, ó. Será que não tem? Vamos ver, vamos ver. Antes tinha, tinha que ser números inteiros. Não, não tem duas linhas. Não tem como ter meia exato de duas linhas. Tem que ser... Tem que ser... Não, mas tem que ser diagonal, pô. Tem que ter 5 linhas na diagonal também. É. Ó, mais um Shark. Tá vendo essa última aqui, desgraçada. Ó, pelo menos é a primeira Karambit que eu ganhei em caixa na vida, né? Nunca tinha ganhado uma faca nessa caixa aqui. Me custou 9 mil de gold essa Karambit? Custou? É, de acabar com... Saiu um pouco cara? Talvez? Tenha saído um pouco cara? Acho que tá em conta. Talvez eu tenha sido enganado. Calma, deixa eu... Deixa eu encontrar um... Fazer um contrato. Como é que é? Inspecionar, criando. Não, não, tem mais. Eu vou lançar essas Quack aqui, ó. Nossa, olha só essas roxas aqui. Eu ganhei um milhão dela. Ó, saíram 10 a fazer o contrato. E vem uma UMP. Windigus. Não, o contrato rosa eu vou deixar por último, né? Vou fazer o contrato de roxo. Tá, eu não uso mesmo a KR Sport. Então eu vou tacar todas elas no contrato aqui. Ó, duas Necromance. A porra que se não botar aí tem Stash Trek e não vem outro Stash Trek, né? Deixa eu criar essas M4 aqui. Dá pra não botar... Tem Stash Trek no contrato. O que é que tem? Botar só aí tem Stash Trek, né? Ó, na KR Sport. Não respira no fone. Vou até botar o negócio aqui em cima. Aqui, aqui. Calma, vou botar essas M4 Shark. Vou ficar até com a M4 Pro, mas só pra me se livrar dessas M4 Shark do Demônio aqui. Aqui, aqui, aqui. Vou botar mais a M4 Prozinho aqui. Quase uma Shrek. Olha aqui, agora dá pra fazer o meio perfeito aqui que o Batata falou? O meio perfect? É, pra vir o M4 Pro? Não, talvez a W Gear, pelo menos, né? Pelo menos. Comentários. Comentários aqui no chat. Pelo menos aqui os comentários. Oito, confia. Três, confia. Porra, confiar? Os caras falaram umas 15 vezes pra confiar no mesmo número. Olha aquele Neto, fone. Neto? Me ajuda, eu sou pobre. Você quer comida? Skin, skin. Skin, você não vai comer, né? Creio que skin... Olha. Oh, passou quatro M4 Shark e para do lado da Karambit Scrat. Daí, trolou, né? Isso aqui é comida. Daí, trolou, né? Dá uma comida, né? The best. 9 mil de gold, eu compro o Lexabot. Olha. Paguei o salário de uns três meses, os funcionários. Olha. Ai. Tá. Tá, que ódio, velho. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Vai se fuder. Ah, velho. Nossa, vocês vão ver, velho. Que ódio. Que ódio. Mas que ódio duplamente odiado. E eu queria esse demônio. Ó. Mais um mod de novo. Vai abrir. Tá, tá. Tá para a falha, né? Nem a falha. Aqui nem vem falha, velho. Não, aqui nem vem falha. Ah, que ódio. Não, né? Não, é bom. E é isso. Que aí nem vem a falha. Tati Tech. 10 e 13. Vendi alguma dessas Alpi aí e comprou essa para a falha. Tati Tech, ó. Eu já tenho ela. Eu comprei. Tive que comprar. O jogo não me deu. Que ódio, velho. Vai se fuder, velho. Não, eu não quero. Custava passar um pouquinho para frente. Custava. Era um milímetro para frente e eu pegava. Olha. Parou do lado. Mais do lado de outra faca. Toma no cu. Eu vou pagar duas caixas só de dinheiro. Vai pagar duas de 90. Demônio. Encostou na desgraça, velho. Nossa, nem tem 10 rosas. Parece que a animação fez até mais rápido, velho. Então, assim, esse cara que ele vai ganhar para fazer logo mais rápido aqui. Cortou duas roxas. O que acontece se abrir a caixa e apertar no X, velho? Não dá? Não vai. Não sai. Nem clica. Aqui, aqui, aqui. Banido. Do nada, parece, né? Banido, cara. Porra. Vou fazer agora o cliente dessas roxas aqui. Manipular o jogo. Você sai e não ganha nada. E perde a caixa. Ah. Imagina. Mais uma. Pode ser um amor aberto errado. Soltar todos os seus double scratch. Por que você não botei nenhuma coisa errada? Tem minhas altas? Mateus, YouTube, cai. Por que você não me responde? Por que eu não tô lendo o shot? Não é que o seu comentário é delícia, não é? 113, eu confia. Ah, o cara mandou. 113. 90 caixas igual uma faca. Então, Stonks. O que que tu mandou, Mateus? Eu não vi? Talvez o bot tá tirando teu comentário. Ah, você tá pedindo a minha coisa? 3, não confia. 90 caixas igual uma faca. É, acho que esse vídeo aqui não dá pra ir no YouTube. Acho que tem que ser naquele site lá no meu rio. Me fudiu a foto. O problema, deixa eu ver aqui dos itens rosas. Só a Famas Fury tá quanto aí? Dá uma aí. Dá uma olhada aí. Tepé 350 e a Famas, a Famas é mais cara, né? É, deve ser. Quanto, tá? Esses não estão no jogo, né? Não. Não, tô dando a live. Vou fazer o contrato do rosa. Tem que vir? Ah, eu preciso que os dois eu já tenho, né? Acho que a Famas Fury compensa mais. Em StatTrek. Fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Vou botar de lado aqui, ó. Vocês verem primeiro. Nossa, eu esqueci que vem primeiro, se eu esqueci que fica na minha tela espelhada aqui, tá ligado? Já vi que vem a P350. Ela vale 100? Deixa eu ver quanto que vale a Famas. Ai, ai. É, a Famas valia 190, hein? Daqui a pouco, quando sair aí, é Furios do Mercado. Vai lotar essa porra, gente. Acho que ela vai custar 300. Ó, 12, eu tenho uma coleção de 12, né, agora? Não caminam assim. Sí.